A parceria entre o Ministério da Agricultura, a Secretaria de Estado da Agricultura e Secretarias Municipais de Agricultura, em especial o apoio do CSA, os Conselhos de Sanidade e Agropecuária, organizados hoje em todo o estado do Paraná, que é um reforço muito importante para que a gente possa controlar, principalmente as doenças que têm interesse de saúde pública e saúde animal. Como é o caso da brucellose e da tuberculose. Então hoje os produtores, para que possam entregar o seu leite nos laticínios, tanto de inspeção municipal, estadual ou federal, eles precisam apresentar os exames negativos de brucellose e tuberculose anualmente. O estado do Paraná até tem uma exigência um pouco maior para aqueles laticínios e aqueles produtores que fornecem os laticínios de um exame de brucellose e tuberculose a cada seis meses. Infelizmente, temos encontrado um número bastante grande de animais positivos para brucellose e tuberculose, que estão sendo sacrificados normalmente, e não tendo praticamente nenhuma resistência dos produtores. Isso por quê? Porque todo o trabalho feito de divulgação e organização e conhecimento dos produtores, eles mesmos concluíram que os exames de brucellose e tuberculose, o primeiro beneficiado é o próprio produtor que ele fica fora da possibilidade de contrair a doença. E encontramos, e a segunda pessoa mais beneficiada é a própria população que vai consumir um leite sem esse problema da contaminação da brucellose e a tuberculose. Embora os processos industriais têm toda a condição de eliminar as bactérias da brucellose e da tuberculose, mas e se o pasteurizador não funcionar direito em algum momento? Ou se o produtor consome leite cru na sua propriedade? Ou se alguns produtores ao redor das cidades entregam leite em algumas famílias que é proibido? Que a vigilância sanitária é a que tem a responsabilidade de controlar isso também. Então, tudo isso vem contribuir para a saúde humana. A defesa sanitária animal, quando nós fazemos a defesa sanitária animal, estamos realmente prevenindo doença nas pessoas. E isso é fundamental. E isso nos dá uma condição comercial muito importante, onde nós podemos mandar carne, leite e outros derivados carnes de origem animal, principalmente dos bovinos, para muitos destinos do planeta, a preços melhores quando nós conseguimos resolver problemas sanitários. Os produtores que não estão cumprindo com a sua parte, mesmo na própria aftosa, aqueles que eventualmente não vacinam, e a contribuição dos produtores é muito importante e da população também. E já que você falou na população, vou aproveitar a falar para todos os consumidores que vão nos ouvir, que vão ver, e que sejam multiplicadores disso. Não levem para casa carne sem inspeção, não levem para casa leite sem pasteurização, não levem para casa produtos que não tenham a chancela do serviço de inspeção. Isso é uma garantia para as pessoas. E eu volto a dizer, nós encontramos várias pessoas também doentes com brucelose e tuberculose nas propriedades onde encontramos a brucelose e a tuberculose presentes. Então, a tuberculose principalmente, ela passa muito mais fácil do homem para o animal do que do animal para o homem. E a brucelose já é mais fácil do animal para as pessoas, e através de carne mal passada, de leite, sem pasteurização adequada, no caso da brucelose, os resíduos placentários de um parto, a retenção de placenta onde o próprio veterinário está sujeito a contrair a doença, se ele não se cuidar. Então, é muito importante isso, porque nós temos aí sintomas muito confusos na própria clínica humana, onde muitas vezes uma brucelose é confundida com outras doenças, e a tuberculose também, e até você ter um diagnóstico laboratorial, muitas vezes não é fácil de se diagnosticar, e tomando providência.